Esta é a nova geração de talentos do badminton piauiense Matheus, Álvaro, Anderson e Pedro Mais conhecida como Quarteto Fantástico Destaques na categoria sub-11 Aqui, o lema é treinar forte para alcançar sucesso nas competições No Complexo Esportivo de Badminton da Universidade Federal do Piauí Eles intensificam a preparação É muito bom jogar aqui Desenvolver muita coisa Desde quando eu cheguei aqui Eu comecei vendo todo mundo jogando E quando eu vi que o esporte era bom Eu entrei nele E agora eu estou aqui Melhorando para ganhar o resto do campeonato Para mim, o Badminton representa Apresenta muita coisa Treino, jogo, campeonato, medalha, essas coisas Todo o trabalho é acompanhado de perto pelo auxiliar técnico Francielton Farias Ex-atleta da seleção brasileira Ele agora passa toda a sua experiência para a nova geração de talentos do badminton piauiense São quatro atletas que o nível é praticamente o mesmo A gente não consegue definir quem é o melhor Mas a gente está trabalhando em cima deles enquanto base Que é o primordial Bradminton A gente está vindo de uma geração que vai dar muito o que falar aí E o trabalho de revelar novos talentos para o badminton piauiense É realizado em parceria A Emanuele é irmã do Francielton Ela é a treinadora dos garotos E observa a evolução, o crescimento e o potencial dos atletas Eles têm um grande potencial Começaram, tem menos de dois anos E assim, de cara a gente já vê que eles têm tudo para ser Os garosos da renovação do badminton no estado Eles são muito competitivos, um contra o outro E isso é bom porque desenvolve, desempenha a qualidade, o nível de treinamento deles E é sempre nos exercícios, um querendo ser melhor do que o outro Um querendo fazer melhor do que o outro Francielton Farias se aposentou como atleta há pouco tempo Agora, ele é uma das referências para a nova geração que está surgindo no badminton do estado Ele ajudou a disseminar o esporte no país ao lado de outros piauienses E revela gratidão pelas oportunidades Além da honra de ter representado a seleção brasileira em várias competições Foi incrível, eu tive as melhores oportunidades que eu poderia ter Joguei mundial, fiz ciclo olímpico Sou medalhista de jogos sono-americanos Então assim, a seleção me ofereceu muita bagagem para o que eu tenho hoje para oferecer para eles Eu sou muito grato a tudo que eu vivi, todas as oportunidades, momentos Então, a seleção é uma escola Além de ser atleta de alto rendimento, você aprende muito com os treinadores Então, o que eu sei hoje foi o que a seleção me ofereceu E o professor Ferraz, que sempre esteve comigo desde criança Então, é uma bagagem que eu vi há muitos anos E aí a seleção conseguiu refinar um pouco mais a minha qualidade técnica E objetividade dentro do meio do badminton Então, sou muito grato